O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Caríssimos irmãos e irmãs, desta venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, aqui nesta igreja, e nos acompanhando em casa pelas mídias sociais desta Ordem. Celebramos hoje a Festa de Pentecostes. Esta festa que faz memória daquele dia em que os discípulos reunidos com Maria Santíssima no Cenáculo, aguardaram e receberam o dom do Espírito Santo. Celebramos também o nascimento da igreja, porque com a vinda do Espírito Santo, a igreja que nascia se abre ao mundo, se enche de coragem e força, para anunciar destemidamente a todas as nações do globo, o Evangelho da Salvação. Celebramos a nossa fé, celebramos a inspiração de segui-la e a força de suportar as dificuldades por causa do nome de Cristo. A liturgia da palavra nos fala de dois momentos. Um primeiro momento, portas e janelas fechadas. O segundo momento da liturgia da palavra, já nos fala de uma igreja aberta. É o Espírito Santo que entra naquele local como um vento impetuoso, como fogo abrasador, como uma língua nova e altamente compreensível, e transforma aquela igreja medrosa na igreja do Pentecostes, ousada e corajosa no anúncio da palavra de Deus. Anunciaram as maravilhas do Senhor com coragem e com determinação a pessoas de diversas culturas diferentes, como nos narra a segunda leitura. Partos, medos, elamitas, mesopotâmios, capadóceos, cretenses, árabes e muitos outros puderam, graças ao dom do alto, ouvir as maravilhas de Deus. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, é o Espírito Santo que nos ilumina a proclamar as maravilhas de Deus. Nossa linguagem humana é pobre para falar desta maravilha. A nossa língua não consegue por si só. Por isso é que São Paulo nos diz que o Espírito socorre a nossa fraqueza e fala em nós e nos ajuda a falar, nos ajuda a rezar, nos ajuda a pregar o Evangelho, ensinar a fé cristã, nos ajuda a fazer caridade, para que esta linguagem nova do Evangelho de Cristo seja compreendida em todas as nações, seja compreendida por todos os povos. Aquelas janelas e portas fechadas se abrem para o Cristo que vem trazer o Espírito, o Cristo que sopra, como o Pai soprou no tempo da criação, o Espírito sobre as águas, o Cristo sopra sobre a sua igreja, recebei o Espírito Santo. Que nós possamos, irmãos e irmãs, pedir sempre que o Espírito nos assista, e nos ajude em nossas necessidades, para que em meio às nossas fraquezas, sejamos socorridos, e nos tornemos homens e mulheres, corajosos testemunhas do Cristo Jesus no mundo. Amém.